Amigos, estou confirmando para vocês que a nossa live desta sexta-feira terá um convidado especial. Vocês pediram para que a gente pudesse entrevistar alguém e visse por outro, trouxéssemos uma pessoa que pudesse oferecer mais conhecimento para nós, oferecer detalhes, situações vividas no futebol. Então, nós fomos à procura de um elemento com estas condições, de um profissional com estas condições e encontramos. Já vou oferecer detalhes logo a seguir para vocês, mas antes eu quero fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, te inscreve no canal, traz a tua opinião, comenta, compartilha o canal com os teus amigos, eu sou o Darcy Filho. Nós vamos falar com um profissional que tem conhecimento de como se trabalha em clube de futebol, de como se trabalha em formação de atleta, com o atleta em desenvolvimento, como se prepara um atleta e como se recebe um atleta com as condições de formação já definidas. Como é o envolvimento também dos atletas com seleção brasileira. Ele tem muito conhecimento nesta área, ele é de família do ramo, família do ramo. Eu estou falando do Bruno Verri. O Bruno Verri é um menino que chegou no Grêmio em 2012, e está lá, portanto, há oito anos fazendo esse trabalho. Ele começou nas categorias lá de sub-13, sub-14 e foi em frente. Hoje ele está na sub-20. Hoje é ele quem encaminha os meninos para os profissionais. Portanto, ele tem muito a nos oferecer. Foi levado para o Grêmio, para que vocês tenham uma ideia, pelo Paulo Paixão, professor Paulo Paixão. Ele é filho do Dunga, portanto, ele tem o futebol na veia, ele tem um tratamento com o futebol bem próximo, com grandes eventos, com conceitos vencedores. Ele tem os conceitos do pai dele, que é um homem campeão mundial de futebol. Devem conversar muito sobre futebol. Ele tem próximo também os conceitos de preparação física do Paulo Paixão, que é o seu guru, que foi o seu orientador inicial, e que eu imagino até hoje o Bruno ainda converse com ele, fale, troque ideias. Sabe que eu conversei com o TT outro dia e o TT me disse o seguinte, olha, de todos os treinadores que eu tive, o mais moderno, o cara mais atilado, o cara mais criativo é este aí. E para um jogador de futebol que vive da técnica, da habilidade, gostar de um preparador físico, é porque o cara é muito criativo, é porque o cara é craque mesmo. Então, no Grêmio também há muitos que entendem que ele é o melhor preparador físico que há no clube e que está na hora de ele ascender a condição de trabalhar na equipe profissional. Portanto, nós vamos conversar, na noite desta sexta-feira, das 19h às 20h, com o Bruno Verri, preparador físico, jovem, mas com uma longa história já num clube grande de oito anos. Ele foi galgando degrau por degrau até chegar aonde está. E pode, portanto, nos oferecer um bonito detalhe de envolvimento, de convívio, como se trata um jovem, quando os camaradas começam a se achar craque, tem que fazer o preparador físico, a relação do preparador físico com o treinador, com o nutricionista, com o fisiologista, como ocorre o entendimento entre as partes numa comissão técnica e qual a contribuição do preparador físico. Como é que é a relação do preparador físico com o treinador? Será que o seu pai, que é um treinador conceituadíssimo de seleção, de clubes, como atleta campeão do mundo, o que será que o seu pai o aconselha, diz pra ele? Como ele faz a triagem das orientações que recebe? Como ele faz a triagem dos estudos que ele leva adiante? Qual é o seu comportamento dentro de campo? Se ele é aquele preparador físico que faz uma larde, ou se ele é aquele camarada que procura impregnar o seu atleta do sentimento profissional e do trabalho? São alguns dos temas que nós vamos conversar amanhã, das 19h às 20h com o Bruno Verri, preparador físico da categoria sub-20 do Grêmio. Eu estou te esperando para esta conversa e contando com a tua participação. Um abraço.